A gente vai estar mostrando nessa manhã uma retirada de leite de uma fazenda onde tem a produção de leite de cabras, que é a quantidade de leite retirada de cada uma delas entre 2 a 5 litros de leite diariamente, em torno de 40 cabras para abastecer a cidade do meio do nosso com leite de cabra e também para a produção de queijo que é feita aqui no meio do nosso. Olha, essa criação que não é toda branca, ela é mestiça já, ela tem uma mistura, mas essa toda branca é assando. E hoje quando ele produz, sai um bode filho dele, é quanto é vendido hoje? Ah, se for assim, não sei se existe assim, mas na hora que existe, que pare uma cabra dessa, com ele aí se a cabra quiser ele está inventado. A criação de cabras aqui no Série O de Lemoíro do nosso. Essa cabra aqui eu tirei o leite dela, agora ela dorme, os cabritos, ninguém está tirando o leite ainda não, os cabritos estão ali, ela está dando rimas aos cabritos, esse aqui que está assabando do cabrito ainda. Olha aí, com 15 dicas deu o que ainda está assabando isso aqui do cabrito, o cabrito está junto direto com ela. Ô, cabra boa de leite. Rapaz, que maravilha, gente, o senhor disse que tem 40 cabras, mais ou menos? Tem. 40 cabras. Tars de leite, só mais leite. Tars de leite, né? Tem uma pequena fazenda no interior do meio do norte, na produção de leite, né, de cabra, essa dá muito leite. Pelo que eu estou observando aqui, e é muita cabra, olha aí o chifo daquela ali, ó. Todas elas são mansas. É criada na ração aí, toda a vida é mansinha. Ah, o senhor dá o que tipo de ração dá ela? É o hino, o hino com a soja. Com soja. É uma fazenda diferenciada que tem na produção de leite. Esse leite faz queijo e vende uma parte. Essa é outra parte? Para alimentação, para o pessoal beber ou para fazer? O pessoal que tem problema, quem tem colesterol alto, que o leite da cabra não tem colesterol. Certo. Da vaca tem, mas da cabra não tem colesterol. É um leite gostoso? É um leite gostoso e sagrado. É um tom de queijo de gato. Para a criança, é o violino que tem para criar a criança. É mesmo, rapaz. É um leite sagrado aí, o leite da cabra. Isso aí. E aqui, as cabras, elas vêm fácil para o local onde é para tirar o leite de manhã sempre? Bota o leite aqui e amarra tudo. Rapaz, que sistema, né? Aqui está a retirada do leite. Vai ser bem melhor. Interessante a produção de leite de cabra. Aqui a produção aqui na fazenda. Uma cabra leiteira, uma das melhores leiteiras. Que chega a tirar cinco litros de leite nessa cabra. É uma cabra bacana. Uma das melhores, né? Todos cuidados para ter uma cabra boa de leite. O que é preciso? Acabou o leite. Quando ela dá cabrita, ela tem que esgotar o que sobra do cabrita, para não deixar a massa. Ração de milho. E soja. E soja. O rádio está na medida já certa ali para ficar errado. Certo. Agora aqui a gente bota ela numa vazia, aí dá uma barrofada e ficamos elas calmo com ele. É seco. Todo dia eu boto sal. Sal preparado ali no corpo. Ela fica meio úmida, um pouco molhada. E assim as cabras. E amanhecer do dia, vocês separam no final da tarde. Para de manhã fazer essa retirada. Então dá 1.500 litros de leite por mês. Então gente, é uma boa produção de leite de cabra. Em torno de 1.500 litros de leite mensal. Tirando aí seus 50 litros de leite por diária. Por dia, olha aí a quantidade de cabras. 100 animal. Um total de 100, né? De muitos cabritos pequenos, novos. Para de baixo, para que elas possam se alimentar. Eita, uma gosta de cabra bonita. Olha ali o mói. Tchau. Tchau. Tchau.